Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, o tempo amanheceu bem nublado, ainda é cedo ainda, mas tá bem nublado. Eu tô aqui, bem próxima que a luz, a lâmpada, porque tá bem escuro por aqui. E hoje eu vou ter que fazer aquela faxina aqui em casa. Pois é, porque tem uma semana praticamente que eu não mexo aqui na casa. Só vou dando aquele tapinho aqui por cima. Eita, os cabritos. Só vou dando aquele tapa rápido na casa, né? Pela correria do dia a dia. Tem uma semana, desde sábado passado, anterior dia das mães, que eu não mexo aqui na casa. Então dá pra perceber como é que tá aí, né? Eu tenho que tirar tapete, que tá sujo toda a vida. Tem tapete limpo, ainda bem, já tá lavado, já tá limpo, só colocar. Lavar banheiro. Tem já roupa que eu já coloquei cedo. Essas aqui eu coloquei ontem. Vai sair vídeo aí de comprinhas. Aqui tem o vestido que eu comprei, lavei. Então já tem roupa também pra passar. Eu não gosto de passar roupa, não gosto mais de lavar. Mas tem roupa pra passar. Tem muita coisa pra fazer hoje. Eu quero dar um jeito aí na minha unha. Ai, não sei se vai dar pra ver. Tá feia já. Eu limpei fogão, vai saindo, né? Ai, quero dar um jeito no cabelo, porque amanhã é domingo, vou pra igreja. Segunda, começa a luta aí na escola. E é isso. Tem muita coisa pra fazer aqui hoje, hein? É uma rotina, com faxina, é tudo junto. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já fica aí no canal. Você que tem assistido aos meus vídeos e gosta do conteúdo, mas só assiste ainda não inscrito, sinta-se à vontade pra se inscrever também e se juntar a essa família, tá bom? E é isso. Se no final você gostar do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, porque tem me ajudado na divulgação do canal. O canal começou bem pouquinho, é gente. Bem pequeno. O canal tá crescendo, graças a Deus. Eu agradeço a vocês também por isso. E é isso. Vem pra mais um vídeo. Tá vendo? Tá bem nublado por aqui. Olha isso. O tempo tá bem nublado. Nublado mesmo. Eu coloquei o tapete ali, no varal, né? O tapete lá da sala, bati, coloquei ali, mas eu vou ter que ficar de olho, porque, vou te falar, hein? Esse tempo, tô achando que vai chover. E é isso. Eu vou lá pra dentro, porque tem muita coisa pra ser feita. Já molhei as minhas plantas. Minhas plantas, já molhei. E é isso. Por aqui, minha varanda. Tá tudo aqui molhado, porque mais cedo... Tá escuro, tá vendo? Mais cedo eu molhei todas as plantas. Vou tirar aqui esse tapete pra lavar, pra bater. Aqui, minha esposa colocou um cimento aqui, onde tinha uma rachadura. Eu vou ter que passar agora a cera novamente aqui, né? Pra ficar igualada. Mas eu ia ter que encerar mesmo, né? Aí ficou assim, foi pra consertar. Então, agora a gente vai ter que dar uma ajeitada boa. Vou tirar as coisas daqui, porque eu vou... Primeiro vou lavar a varanda. Vou dar uma lavada boa por aqui. Pra depois... Encerar. Aí já vou colocando as coisas aqui pra cima. Uma mão só. Tô mostrando aqui com o celular. Aí eu vou colocar tudo aqui pra cima. A Marcela tá editando o vídeo. E é isso aí. Lá dentro eu já coloquei algumas coisas. Pra cima também. Tirar esse tapete. Vou colocar lá fora. Já estiquei aqui o tapete. Depois eu só dou uma batida nele. Pra tirar a poeira. E é isso. Vem aqui as moças que ficam berrando na hora do vídeo. Ó. É só começar a falar. Curiosas. Que foi, curiosa? Tiara. Toda jogada. Toda jogada. Né, Tiara? Fica toda suja. Vai tomar banho hoje. Né? Né, filha? Tava doido. Né, filha? Tiara tava com pneumonia. Mas já está boa. Medicada. Consultada. Né, filha? Deu um susto na gente. Emagreceu. Agora tá engordando tudo de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para dentro que eu vou começar a minha faxina. Aqui eu dissolvo lá dentro. Eu vou utilizar um pouco mais de água, porque aqui está puro, cor e água, sabor em pó. Aí eu vou lá para dentro porque eu já estou atrasada. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Com a mão toda vermelha É a mão toda vermelha A CIDADE NO BRASIL E é isso a gente tá aqui já passei né acabei de passar a tábua ainda tá aqui tá aqui o preto, passadinho, tudo lavado, passado, rosinha também, tudo aqui, tudo arrumado só vou agora arrumar meu guarda-roupa e é isso, agora eu vou lá pintar meu cabelo tô eu aqui pintando o cabelo, Marcela tá pintando pra mim já cuidei da casa, agora cuidado de mim né, daqui a pouco eu lavo, faço uma escova e faço minha unha que tá horrível então gente, voltei aqui já com o cabelo seco, fiz uma escova, ficou brilhando né pois é, outra coisa, e fiz a unha também e aproveitando aí, o que que eu já fiz, fiz um bolo, fiz um bolo de laranja agora pra gente tomar um café aí agora eu vou parar, já tá tudo pronto, esse barulho é a máquina que tá terminando de bater umas roupinhas que eu deixei ali já tá tudo pronto, roupa passada, tudo no lugar, casinha arrumada e bolinho pronto, vou mostrar pra vocês vou virar aqui vou mostrar aqui pra vocês o bolo fiz um bolinho, tá um cheirinho bom aqui, que é bolo de laranja aí eu fiz aqui um bolinho é, tá morninho eu desenformei pra ficar bonito aí a gente vai tomar um café eu e Marcela minha esposa ainda não chegou, tá trabalhando desde cedo aí é um bolo simples de laranja eu podia, ah, antes de ter cortado, eu podia ter dado uma molhadinha, né, feito uma calda então é pra tomar um cafezinho ficou bonito, ó fofinho e aí, cheiroso agora eu vou tomar um café e é isso então, já vou encerrar o vídeo por aqui eu quero agradecer a você que tá aí assistindo os meus vídeos tá comigo desde cedo, a gente começou bem cedinho, né muita coisa, como eu falei, a gente não tem como gravar porque senão o vídeo fica muito comprido, fica muito longo, tá bom e é isso obrigada por ter assistido mais um vídeo aqui no canal se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, tá bom tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto